No Unisc Notícias de hoje você vai ver Projeto Tardes de Luz leva cinema para idosos Concurso Rainha da Terceira Idade Elege Soberana Mais um episódio da série Retratos da Cidadania E ainda Uma entrevista sobre exploração sexual O Unisc Notícias de hoje está começando Fique com a gente Olá Conheça agora o que é o curso de extensão avaliação clínica em crianças Que vai ser realizado na Unisc a partir do dia 1º de junho A Unisc está com as inscrições abertas para o curso de extensão avaliação clínica em crianças Quem nos dá mais informações sobre este assunto é a professora Roselaine Ferreira da Silva Professora, qual é o objetivo do curso? Bom, o objetivo principal do curso é congregar profissionais que trabalham atendendo crianças Em atendimento clínico E também proporcionar aos estudantes de psicologia um maior conhecimento acerca dessa área de avaliação em crianças Então quem poderá participar vão ser professores e estudantes? Exatamente, profissionais psicólogos e estudantes de psicologia Que é um curso direcionado à psicologia em função de que nós vamos abordar assuntos voltados a instrumentos psicológicos E pelo nosso Conselho Federal de Psicologia os psicólogos são os únicos profissionais que podem ou estão capacitados A trabalhar com instrumentos psicológicos Que instrumentos são esses? São instrumentos de avaliação da personalidade e do comportamento infantil E qual é o valor de investimento necessário para participar do curso? Estudantes, o valor está em R$ 120,00 e profissionais R$ 240,00 Onde os interessados podem se inscrever? Na Secretaria de Pós-Graduação e Extensão da Unisc até a data anterior ao curso, ou seja, 31 de maio Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3717-7343 ou 3717-7311 A reportagem da série Resgate da Cidadania desta semana Conta a jornada do trabalho realizado pela engenheira agrônoma Lorida Laporta Confira! Eu fiz um juramento que eu ia cuidar dos filhos dos outros Mas a minha criança maior seria a semente Que é uma maneira de multiplicar Eu quero deixar alguma coisa O que eu posso deixar para a humanidade? Porque logo, logo a gente passa Deus que sabe, né? Mas assim, eu acho que eu faço a minha parte É uma coisa pequena Mas é minha Nos últimos seis anos Era de ajudar a mãe Ajudar a mãe Ajudar a mãe Meu próprio irmão Que é o único que está em casa, né? Ele acabou se dedicando à lavoura fumageira Mas não nossa Nós não plantamos fumo Ele ajudou o vizinho Que era meu primo e que estava doente, né? Então minha mãe acabou ficando muito sozinha E essa era uma das preocupações que eu tinha A gente está fazendo o resgate Do conhecimento das sementes Para garantir o futuro para isso, né? Então o nome acabou sendo Rescatando o Futuro da Biodiversidade Eu acredito que não dá para fazer nenhum projeto Sem levar em consideração Sem, digamos assim Dê o alicerce Que é o embasamento científico, né? Porque aí a gente acaba fazendo duas coisas, né? Vai na ponta Aqui eu sou agricultora E lá na universidade Eu participo do projeto Junto o conhecimento com os estudantes e professores Faz dois anos agora que eu estava trabalhando Com a polpa do palmito de sara Eu uso a polpa que nem o açaí do norte, né? Mas o nosso é tão nutritivo Ou melhor do que o de lá E os benefícios dessa polpa? Hum, são inúmeros Só para você ter uma ideia Além do ferro Que é muito, né? Tem bastante ferro Tem vitaminas É uma das poucas plantas Que tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9 Na mesma, né? Na mesma planta E isso quer dizer o quê? Ajuda a manter A questão do controle dos radicais livres, né? A questão da prevenção do câncer Envelhecimento precoce Então as pessoas buscam cada vez mais Eu sempre fui considerada diferente Desse criança A minha avó tinha Eu tinha 13 aninhos quando a minha avó faleceu Então ela me deu um saquinho de semente E me deu um livro em alemão Ela disse Tu vai continuar o que eu faço E o que eu trouxe da Alemanha Que é a nossa família Tradição de manter a semente na família Esse aqui é um feijão Que é comestível também Bem coloridinho Aqui tá ele também Tem várias cores Tem vermelho Tem preto Onde você não se encontra isso? Não se encontra no comércio Esse aqui encontra Ou com pequenas comunidades Que já estão recuperando E a gente sempre Sempre multiplica E qual o nome? Tem algum nome especial? Chama de olho de cabra Porque é colorido assim Então uma senhora em Santa Catarina Ela faz joias Ela me ofereceu 50 centavos Pra cada grão Eu disse não Mesmo que eu tivesse milhares Mas eu não tenho muito A gente colheu em torno de 5 quilos A gente não tem pra vender A gente tem pra doar Ou a gente tem pra algum agricultor Essa foi a minha luta Durante muitos anos Pra universidade Reconhecer a agroecologia como ciência É pela educação que a gente vai conseguir mudar esse mundo Pela educação E aí entra a questão da educação formal Da escola, da universidade Mas a educação informal também Essa que acontece no dia a dia Que as pessoas tem que parar pra conversar Pra trocar ideias Pra rescatar essa coisa de novo De, por exemplo, fazer uma feira Pra tomar chimarrão também Eu acho que eu faço a minha parte É uma coisa pequena Mas é minha Conheça agora o projeto Tardes de Luz Ação que leva cinema As pessoas idosas Incentivar o gosto pelo cinema Para quem já passou dos 60 anos É o que o projeto Tardes de Luz Realiza na Associação de Amparo aos Necessitados A Ação Os idosos passam uma tarde diferente E se entretêm com histórias Que transmitem mensagens positivas Como o filme Desafiando Limites Que conta a jornada de um homem Que supera os obstáculos da vida E realiza o seu maior sonho O objetivo do projeto É levar cultura Levar cinema Para uma população Que dificilmente sai de casa Ainda mais nessa circunstância aqui da Ação Em que as pessoas com certeza Elas vão se sentir diferentes Depois de cada sessão É o que a gente percebeu hoje aqui As pessoas já reagiram de um modo diferente Dizendo voltem mais vezes As atividades do projeto Tardes de Luz Acontecem duas vezes por mês Na Ação E no cinema Arco-Íris do Shopping Santa Cruz Que vai oferecer sessões com entrada franca É uma coisa muito importante para eles Renova toda uma estrutura deles aqui dentro Sem contar que Como nós temos muitos analfabetos Você proporcionar que eles se sentem Para ativar um pouco o seu cérebro É extremamente importante Porque a gente sabe Que depois de uma certa idade Tu não tem mais a mobilidade física tão ampla E trabalhar o teu cérebro Também te dá longevidade Também te deixa ativo Também te faz viver Com qualidade de vida A tarde foi um passatempo Para a interna do asilo Dona Tereza Que assistiu o filme com curiosidade Muito bonito o filme Mas assim parte sem triste também né Mas muito bonito Pode voltar de novo A pessoa que a gente viu Através do filme É uma pessoa que demonstra Que o idoso ainda tem muita vida pela frente E é o que nós vamos tentar trazer Para essa realidade aqui Mostrar para eles Que eles podem muito mais Do que eles imaginam Sentar e olhar um filme Também pode se tornar uma atividade Um exercício mental Porque a gente sabe Que a parte física A gente não acompanha Então vamos exercitar a mente Estão abertas as pré-inscrições Para participar da seleção de bolsas Do Plano Nacional de Formação Dos Professores da Educação Básica A Unisc vai participar Com o curso de Pedagogia E oferece 50 vagas Para o segundo semestre de 2011 As aulas vão acontecer Nos finais de semana E no período de férias escolares Mais informações Pelo telefone 3717 7335 E a seguir Você acompanha Como foi o concurso Rainha da Terceira Idade Que movimentou O pavilhão central Da Oktoberfest E aí